Prazer, cheve, cheve e o louco, ouçam os malocas, nossa que eu vi Mas ela avistou de longe, desafiou o pote, balde da raposa é aqui que o coro faz Várias pressão na danada lá no beco da favela, na hora que tava bom, nós mandou assim pra ela Vai, vai, merereca, vem, vem Vai, vai, merereca, bau, 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 na chica dela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, papapá, lá chega dela Mariano Beach, fábrica de hit Acessem agora no Youtube de Vindê Augusto e DJ Tiago de Paraty Mas ela avistou de longe, desafiou o pote Valdita, raposa, é aqui que o coro pode Várias pressionadas, nada lá no beco da favela Na hora que tava bom, nós mandou assim pra ela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, papapá, lá chega dela Vai, 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 perereca, vem, vem, perereca, papapá, lá chega dela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, papapá, lá chega dela DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Os sonhos malodas gosta de ouvir DJ John John, o rei das novinhas Um abraço Um abraço